É que boa gente, alguém dá para o fundo de lente, ó. O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é? O que é 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 E aí E aí E aí E aí E aí O que você está fazendo? Tchau.